Vamos repercutir, já vamos conversar com esse assunto que vem dominando a internet, que é a briga entre Andressa Uraque e Juju Ferrari. Juju Ferrari, que já foi entrevistada aqui nesse programa outras vezes, já comentou, inclusive, sobre a briga com Andressa Uraque, porque não é de hoje que as duas vêm se estranhando. Elas que tinham até então uma amizade ali no mundo das celebridades, eram amigas de trabalho e tudo, mas parece que a coisa realmente desandou. E essa amizade aí, ó, se tornou numa verdadeira treta, né, Marisa? Gente, zona, zona total. Andressa Uraque, né, não deixa nada ficar tranquilo. Tudo sempre é motivo de grandes tretas. Vocês lembram que em outubro teve o aniversário da Andressa Uraque e acabou tendo aquela briga generalizada com a Juju Ferrari, que até então era amiga dela? Pois é, dessa vez a Andressa Uraque não escapou da taca, querida, e acabou pegando um tapa da musa da produtora de conteúdo adulto, Juju Ferrari. Isso aconteceu ontem em São Paulo, em uma festa que, inclusive, é do empresário das duas. E em um momento que elas estavam até distantes, elas acabaram ficando pertinho demais, troca de olhares e não teve jeito. Andressa Uraque acabou aí fazendo com que a Juju Ferrari revidasse de maneira ferrenha. Dessa vez, ela não conseguiu escapar de jeito nenhum, houve treta, não teve segurança que separasse essas duas. E vamos acompanhar então, minha gente, porque dessa vez, Andressa Uraque não foi para o hospital porque se relacionou com 10 homens, não, tá? Por doença, por problemas pélvicos, dores pélvicas. Mas sim porque acabou pegando tapa na cara da até então best, viu? Uma best dessa, quem é que quer? Bora acompanhar o vídeo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. É a best. Não, olha, dá vontade. Eu olho essa briga, sério. A gente não pode, a gente não é a favor, a gente não incentiva nenhum tipo de violência. Mas é claro que nesse caso dá vontade de rir. Gente, dá. Por quê, gente? Porque tá na cara que isso foi tudo muito combinado, gente. Primeiro, traz a imagem pra mim, por favor. Coloca aqui do ladinho. Primeiro que a gente observa, volta aí no início. A gente observa no salão de festa, a Andressa com a Juju dançando juntas, uma do lado da outra. Sim. Sendo que eram desafetos, né? A gente teve uma festa que teve um lançamento aí da Uraque, onde ela convidou a Juju, que as duas tretaram lá, se estranharam e foram às vias de fato, né? Até então, estavam nesse passo. Beleza, foram pra mesa festa. Estão aí curtindo no mesmo ambiente. Reparem, volta só um pouquinho mais, que tem um segurança do lado da Andressa Uraque o tempo inteiro. Tipo assim, olha o segurança ali atrás. O atrás é a Juju Ferrari. Olha o segurança. Tipo assim, tô aqui, viu? Podem ir. Vão lá. Aqui é o ringue. Quando quiserem ir, eu tô no ponto. Eu tô aqui pra defender. Então, assim, foi tramado, gente? Na minha opinião, é claro que foi. É claro que isso tudo foi tramado. Não é de hoje que levantam-se a hipótese também das duas subirem no ringue por dinheiro, né? Pra disputar uma grana aí, como a gente tá vendo acontecer com outras celebridades, né, Marisa? Exatamente. Inclusive, o Instagram do evento responsável por realizar lutas entre celebridades que não são profissionais de boxe nem de uma ou nenhuma outra arte marcial já chegou a publicar fotos da Andressa Uraque, querendo dizer que ela sim poderia ir tretar com a Juju Ferrari. Ela mesma comentou a publicação dizendo que super topava e tudo mais. E a Andressa Uraque também confirmou, viu, Su? Que ela chegou a ter um relacionamento com a Juju Ferrari. Em janeiro, elas se relacionaram. Segundo a Juju também, não foi nada sério. Mas elas ficavam ali, se relacionavam. Mas do nada, essa treta partiu pro tapão na cara, viu, Su? Pro tapão. Agora, armadíssimo, viu? Também achei, viu, Marisa? Achei a cara da armação. Esse corte aí na Uraque também sangrou muito, né? Se o corte foi de propósito, acredita que não. É, acredito. Acho que elas realmente ali entraram na cena com tanta verdade. É o que acabou tendo esse previsto aí do corte, né, Ananda? Tem uma dúvida se foi um... Ela tava com algum objeto na mão, com um copo? Era o copo. Ou foi a unha de ar? Era um copo, né? Um copo, né? Porque ela jogou na Andressa. Ela pegou ponto. Mas como é que o segurança não percebeu isso? Com certeza, armada. A gente fica até se perguntando qual vai ser o próximo passo da Andressa, porque nós tivemos essa internação, nós tivemos a gravação, nós tivemos um término traumático. Lá nos primórdios de Andressa Uraque, tivemos a sua internação, né, por conta de procedimentos estéticos. É assustador, assustadora a vida da Andressa, né? É muito assustadora, né? Sem falar das inúmeras previsões que vêm sendo dadas aí pra Andressa Uraque, de que em 2025 isso ainda pode piorar. Eu não sei como é que pode piorar algo nesse sentido, mas as previsões levam a crer que ainda tende a piorar. A gente só pede que Deus guie aí a vida da Andressa Uraque, né? Urgentemente. Tá ficando feio, tá ficando, tá muito feio. Gente, pelo amor de Deus. Ainda no meio dessas tretas, que hoje o programa tá especial, né? A gente tirou esse dia pra comentar com vocês muitas fofocas, tretas polêmicas entre celebridades, relembrando também algumas tretas que já aconteceram esse ano e que vira e mexe e continuam vindo à tona. Como, por exemplo, essa da Andressa Uraque que a gente trouxe agora, é uma treta que já acontece já há dois meses antes, há um tempo já atrás, né? Então a gente relembra porque isso acaba servindo de gancho pra que outras tretas também aconteceram. Como, por exemplo, essa que a gente vai falar agora, que é uma treta aí envolvendo o Jojo Todinho. Jojo Todinho, que convenhamos, já tem o nome da treta. É a treta ambulante. É, bicha. É uma mulher bicha que a gente não sabe se ela tá conversando, se ela tá falando normal, com amor, com carinho. A impressão que eu tenho é que ela tá lá sempre brigando, sempre reclamando. E a gente vai falar agora, né, Ananda, dessa treta da Jojo envolvendo política. De fato, o que é ali? O que a Jojo tá pretendendo, hein, Ananda? Pois é, Suiane, Marisa, a Jojo Todinho, ela concedeu uma entrevista ao podcast Brasil Paralelo, que é um podcast vinculado ideologicamente à direita. E durante essa entrevista, ela falou que recebeu uma proposta de um milhão e meio do Partido dos Trabalhadores, o PT, pra poder divulgar a campanha do então candidato à presidência, o presidente Lula, na época, em 2022. E aí, ela falou que foi convidada por representantes do partido para um almoço. Nesse almoço, segundo a Jojo Todinho, ela recebeu essa proposta de um milhão e meio e tem mais. Além de ter contado que recebeu essa proposta sem apresentar provas, ela também falou que outros famosos, incluindo também páginas de fofoca, gigantes, também chegaram a receber esse valor para poder defender o então candidato em 2022 nessa disputa presidencial. A gente tem um vídeo da Jojo Todinho, lembrando que o Partido dos Trabalhadores, o PT, já se manifestou, falando que isso se trata de uma fake news. Roda o vídeo da Jojo Todinho contando sobre esta proposta. Uma proposta que acabou pegando muita gente surpresa também, né, a Jojo Todinho que vem nesse embaixo político, se declarou recentemente de direita, acabou perdendo aí muitos patrocinadores, inclusive, assim, não só patrocinadores como também fãs, engajadores ali no seu perfil, o número de seguidores acabou despencando consideravelmente. É um vídeo realmente que a gente vai ver que você vem de casa e fica sem entender muita coisa ou até entendendo de fato essa história envolvendo aí a vida da Jojo Todinho. Mas antes da gente trazer esse vídeo pra vocês, a Marisa tem um recadinho pra gente. É isso.